E a festa tá bonita, tá animada aqui no estádio. A expectativa é pra um grande jogo hoje. Será que dá pé? Daqui a pouquinho, ao vivo. Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports. Esperamos um grande jogo de futebol. É bola que vai, é bola que vem. Comigo na narração, Gustavo Villani. E ao meu lado, os comentários de Caio Ribeiro. O campeonato segue, vamos pra outra rodada da liga. Caioba, falta pouco. Mal no carrinho, que falta é essa. Cartão amarelo. Jogo mal começou e ele passa a jogar pendurado a partir de agora. E com certeza o adversário vai jogar em cima dele. Ele tem que tomar cuidado agora. Recuperação, tem a posse. Vai descendo pro ataque. Bom corte. A jogada era boa. Na moral, o corte feito, tá de parabéns. Roda uma bola de pé em pé com paciência, querendo pular a frente no placar. Defesa fechadinha, esperando a hora do contra-ataque. Pra fazer, pra desempatar. Fecha o ângulo, tá viva. Não passa na defesa. rouba limpo pra acabar com a festa o árbitro não apita segue o lance, ele dá a vantagem enfia a bola bota pra correr grande desarme pra acabar com o ataque em combate ele protege esconde a bola, protege tentar o após da bola chega bem só na bola e olha lá entregou a rapadura opa, sim, é falta tá marcada valeu pela antecipação podia levar perigo carimba a defesa arbitragem pede mais um minuto pra ser jogado e é isso termina o primeiro tempo daqui a pouquinho tem muita bola rolando intervalo de jogo apita o árbitro começa a etapa complementar últimos 45 minutos vamos ver como os times se comportam boa antecipação pra ler a jogada e cortar o passe vamos ver o o vamos ver o aqui Jogada limpa na bola. Desarma, mata o ataque. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Roubada limpa, na moral. Faltou atenção, perdeu a posse. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. 25 minutos, segundo tempo. Tem muita coisa para acontecer. Sobrou o campo para o time jogar. Olha que eu vi a potencial no ataque. A defesa recupera. Se enrolou. Entrega a bola de graça. Sobra espaço na ponta. Pode descer por ali. Olha a chance para passar na frente. Bela defesa. A bola tinha endereço. Tem substituição nas duas equipes. A batalha é travada na área técnica também. Tem pressão. Novo escanteio. Tem pressão. Tem pressão. Bola recuperada. Olha a chance do contra-ataque. Use o corpo como se fosse escudo. Finalzinho. Eles descem para o ataque. Quem sabe o gol da vitória. A arbitragem prefere dar a vantagem. Ele viu a falta. Boa presença no campo de defesa. Passou de passagem, Caio. Linda jogada individual. Teremos apenas mais um minutinho para a bola rolar. Bola levantada lá na confusão. Apita o árbitro. Final do segundo tempo. Tudo igual no placar. Temos o que está acontecendo. 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 Obrigado.